Fala, brabos! E nesse vídeo eu vou dizer pra vocês os três erros que você tá pra cometer ou já cometeu você que tá iniciando a sua loja de roupas. Vem comigo! Primeiro erro principal, acho que é um dos principais na minha visão, sim, é um dos mais primários é não definir um público-alvo. E isso aconteceu comigo, é, gente? Infelizmente. E isso aconteceu comigo. Eu queria vender pra todo mundo. Só que eu não tinha estoque pra vender pra todo mundo. A gente não tinha estoque pra vender pra todo mundo. Quando a gente tá começando, é mais difícil tu querer vender pra todo mundo. Hoje em dia, eu já tenho um público um pouco menos nichado como eu tinha que ser no início, entendeu? No início, tem que escolher um público. Se é pouco que tu tem pra vender, escolhe aquele público e vai naquele público. Por exemplo, no início, tem gente que já começa querendo vender masculino e feminino, infantil e pet, e começa, bota mil reais no investimento. Gente, isso não dá nem pro início. Além de tu começar só com um tipo, tipo assim, só com um gênero, tipo masculino. Tem que pegar e focar só com um tipo de produto ou uma idade de público, entendeu? Uma idade de público ali. Bem nichado tem que ser no início pra vender rápido. Ou definir em modo evangélico. Tem vários nichos que tu vai poder. Mas então, público-alvo. Tem que definir o público-alvo, tá? Primeiro passo pra quem quer iniciar nessa série de vendas aí. Iniciar uma loja de roupas de sucesso. O segundo é achar que o dinheiro é todo teu das vendas. Ah, eu já cometi um... Não vou dizer que às vezes não cometi isso. Mas vamos simplificar aqui pra vocês. É pegar o dinheiro e achar, ó, tô rico, tô milionário, tô vendendo, entendeu? Não, foca primeiro. Primeiro, o dinheiro da reposição. Então, o segundo problema, o segundo erro é não separar o dinheiro da reposição já de início. De primeira. Vendeu, separa. Ou, afinal do dia, já separa o que é da reposição. Já anota, já coloca no sistema o que é da reposição. Que isso é que vai fazer a tua empresa andar. E nos primeiros meses, eu aconselho, quando tu tá fazendo as vendas ali, tá iniciando, iniciou com pouco. Eu aconselho a reinvestir tudo. A reinvestir tudo. All in. Maluco. Maluco mesmo. Tem que ser louco. Tô brincando. Dá pra tirar algo assim, pra se for viver daquilo, tentar ver daquilo. Mas é mais difícil pra ti dar certo. Pra ti dar certo, tu tem que reinvestir, reinvestir, reinvestir. Pelo menos os três, quatro primeiros meses, pra tua loja crescer. Nesse início, ela vai crescer, entendeu? Porque teus amigos vão estar engajados na tua causa. Tu tem amigos de verdade, vão estar engajados na tua causa. A família vai querer te ajudar também a comprar. Mas um detalhe importantíssimo, que deveria ser um dos erros, é cuida com fiado. Vai ter um vídeo só pra fiado, mas não vai entrar nos erros hoje. Mas cuida com fiado. Isso é um sub-erro. Hoje, nesse vídeo, é um sub-erro. Cuidado com fiado. O fiado pode quebrar tua loja muito mais rápido do que qualquer erro desses. E o terceiro erro. Eu tracei aqui os erros que eu achei mais importantes pra esse vídeo. Esse vídeo é mais direcionado às últimas perguntas que eu recebi. E eu fiz uns três erros já pra trazer aqui pra vocês, entendeu? O terceiro erro é não investir em tráfego pago. E isso eu explico no meu Instagram, explico no meu TikTok, explico aqui no YouTube pra vocês. E é muito sério isso. O empresário, o lojista, o sacoleiro que não investe em tráfego pago, é um empresário que não quer crescer. Não investir em tráfego pago é deixar dinheiro na mesa. Ah, Almir, mas eu não tenho dinheiro. Gente, a partir de seis reais hoje tu investe em tráfego pago. A partir de seis reais por dia. Então, não me enlouquece. Não me enlouquece. Não me diz que não tem dinheiro pra investir em tráfego pago, entendeu? Tira do teu lucro. Ah, mas no início tu tem 500 reais pra investir. Vamos dizer que tu tem 500 reais só pra investir. De 500 reais, 100 investe em tráfego pago. 100 investe em tráfego pago, entendeu? Compra umas camisetinhas ali, umas 10 camisetas, uns 10 bonés. Isso já é o início. No Face eu não digo pra vocês fazerem. Dá pra fazer no Face, sim. Mas jogando pro Instagram. Que é a rede social, pelo menos por enquanto do momento. E fazer também no TikTok. Vale muito a pena, gente. Eu já tô investindo no TikTok no tráfego pago. Tanto que tá aberto aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá até aberto aqui a tela. Não foi, não era pra fazer parte do vídeo. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem duas campanhas ativas no TikTok. Aí, não sei se vai dar pra ver. Mas duas campanhas ativas no TikTok. Então, gente, esse é um vídeo rápido. Só pra falar os três erros. E vai ter muito mais agora. Muito mais erros que eu vou mostrar pra vocês. A cada vídeo, tá, gente? Então, se você gostou, por gentileza, clica aí no like. Já clica no like. Eu já vou esperar. Clica no like aí. Se inscreve no nosso canal. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá tentando cada vez mais atingir mais pessoas. E o YouTube não tá entregando nosso conteúdo pra outras pessoas. Tá sabotando nós. Porque a gente tá entregando vídeo todo dia. Nos shorts, a gente posta todo dia, gente. Então, dá uma olhada aí no nosso canal. Maratona. Tem o ALCast também. Que damos um projeto top aí. Tem várias entrevistas top. E cada vez mais, a gente tá vindo com tudo. E pra ajudar vocês. Novos lojistas, futuros lojistas, futuros empresários, futuros pessoas de sucesso. E pessoas que já têm sucesso também, pra nós trocarmos essa ideia. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Tamo junto. E até a próxima. Aqui quem falou foi o Almir Júnior. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.